Música Música Acabei de conectar Então Começa aqui mais uma manifestação Dos garis, bom dia, boa tarde, boa noite Para todo mundo que nos acompanha Música 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 Quando media ninja realmente usamos o nosso app Música 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 Eu preciso de um smartphone, minha bateria está acabando. O Brasil é o presídio de um smartphone, os caras estão me colocando a força na frente desse camburão aqui, essa força. Ei, polícia, cadê a polícia? Polícia, cadê a polícia? Polícia, cadê a polícia? A polícia, cadê a polícia? Polícia, cadê a polícia? Eu não vou adevir para eles. Polícia está entendendo que ele trata Brasil. Lâita! Legenda Adriana Zanotto